Olá a todos! Você certamente já ouviu falar em manejo de colosso, não é? E da importância que esse tipo de manejo representa na vida futura do leitão. Mas você sabia que para o leitão estar protegido imunologicamente, não basta que ele mame o colosso em quantidade e no momento correto. Há necessidade de que ele mame o colosso de qualidade. Nossos estudos têm demonstrado que aproximadamente 40% das matrizes não possuem uma boa qualidade do colosso. Ou seja, não conseguiriam transferir uma boa imunidade passiva para os seus leitões. Tal fato é comprovado porque aproximadamente 30% dos leitões, quando avaliados, não recebem uma boa imunidade passiva. Ou seja, nós estamos gerando subpopulações de leitões suscetíveis a campo. Colostro tem que ter qualidade. E qualidade se forma com uma matriz, com uma boa condição fisiológica, uma boa saúde intestinal, uma boa saúde geral. Quer saber mais sobre o assunto? Consulte o Corpo Técnico da São Vete. Colostro bom é colostro de qualidade. Fica a dica! Colostro bom é 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 col